Aí eu cheguei a Rion, Rion. Queria eu puxar, né, tá vendo? Queria eu puxar, né? 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 Eu puxar, né? Queria eu puxar, né? 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 a a a a é isso que você não tem, então você pode fazer isso porque você pode fazer isso em forma que sim é é é é é a a a a a E aí o 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